Seja muito bem-vindo à Hora Azul Granada esta semana, mais uma Hora Azul Granada especialíssima. Temos a exclusiva apresentação do novo técnico do Sport Club União Torriense, o Mr. Nuno Manta Santos, que chega aqui a Torres Vedras para continuar o trabalho que tem vindo a ser feito nesta Liga 3 e vamos poder aqui falar um pouco com o Mr., conhecer também um pouco mais quem é a pessoa Nuno Manta Santos, para além do futebol, e saber como é que estão a correr estes primeiros dias, ainda no início no Torriense. Mr., bem-vindo a Torres Vedras, bem-vindo ao Torriense e começo já por aqui. Como é que têm sido estes primeiros diazinhos aqui na cidade e no clube, no Torriense? Bom dia, antes de mais, obrigado pela oportunidade de conversarmos um pouco acerca do Torriense e do trabalho que temos vindo a desenvolver neste curto espaço de tempo, eu e a minha equipa técnica. Sinceramente, em relação à cidade, pouco ainda conheço, porque tenho estado muito concentrado neste local de trabalho, no estádio, com a minha equipa técnica e a preparar e a analisar o que estava anteriormente a ser feito, e a preparar o próximo jogo perante as adversidades, as dificuldades, aquilo que nós vimos encontrar e tentamos analisar o que poderemos ainda melhorar mais e quais as vantagens poderemos ter para o próximo jogo. É este nosso momento, o nosso foco fundamental é analisar o que está para trás, analisar o que temos para conseguirmos fazer uma boa exibição no próximo domingo, que o nosso foco passa, essencialmente neste momento, pelo próximo jogo, é contra o Alberca cá em casa. Claro, e também faz todo o sentido ainda não ter tido tempo de ver muita cidade, porque agora não há pré-época, não é? É saltar já para o trabalho. O que é que espera ver já ser absorvido pela equipa nestas primeiras fases? O que é que acha que é mais importante da equipa absorver nestes primeiros dias da sua chegada? Essencialmente, não querendo criticar o trabalho que estava a ser feito anteriormente, o que eu quero ver, e eu disse na minha apresentação, é uma equipa com alma, coração, unidos num só objetivo. Isso é importante ser revelado nos comportamentos no jogo. Com e sem bola, ter uma atitude positiva, isto é, dedicados ao jogo, à equipa e ao objetivo principal, que é sempre vencer os jogos. E chega aqui Alto Riense, com muita experiência já também de primeira liga, com vários clubes por onde já passou, mas esteve aqui um pouco afastado e já agora quero saber como é que se sente em voltar aos bancos e voltar aqui ao trabalho com uma equipa, com um grupo de trabalho diariamente. Em relação à minha paragem, que foi cerca de um ano, depois do período que eu estive, onde estive a trabalhar, digamos assim, o último clube onde eu estive, a última fase, não foi como a história mostra e se deve imaginar, tanto para mim, como para os jogadores, para a equipa técnica, para os vários elementos que constituíam o clube anterior, não foi fácil. Obrigou-me a mim a refletir, a descansar, porque houve uma subcarga muito grande em termos emocionais, também não é fácil esta vida de treinador. Não é fácil a vida de treinador, ainda para mais que a situação que aconteceu no meu clube anterior, não foi fácil. E depois, acima disso tudo, depois dos problemas, a burocracia que houve para a rescisão, o PER, a insolvência, isso foi um momento em que tive algumas dificuldades, se é a pessoa, em conseguir ultrapassar esses momentos. Neste momento, acima de tudo, depois passei a ser, digamos, a estar em casa, também houve uma altura de Covid, onde houve o confinamento, e acabou até por ser útil. Fiquei em casa, li, refleti, descansei, pratiquei a minha atividade física, vi os jogos na televisão, e fui-me preparando para o início da minha atividade profissional. A partir do momento que apareceu este projeto, que as pessoas do Torriense contactaram-me, fiquei extremamente feliz, fiquei com uma ansiedade, como se chama de dizer, de voltar a trabalhar, de mostrar o meu trabalho, e sei que neste momento a minha responsabilidade, a minha imagem, ou aquilo que eu vou produzir, é fundamental para a minha carreira. Não só a minha, e neste momento envolvendo o Torriense e o objetivo que o Torriense me propôs, e que se propôs, ao longo desta época, sei que o risco é elevado, mas também sou uma pessoa que gosta de desafios, e este tipo de desafios motivam-me para o trabalho, e acho que deve motivar toda a gente a estar envolvida neste desafio. Concordo. Lutar por subir divisão, acho que todas as pessoas que estão envolvidas no clube têm de estar com satisfação, porque é um objetivo grande, mas sabemos, e temos de ter a consciência, que temos de todos estar preparados para os momentos menos bons, à procura dos momentos positivos. E isso é preciso, uma união muito grande, conforme o próprio nome do clube indica, a união do Torriense. E falou aí também dessa ansiedade de regressar. Muitas vezes também se pergunta aos jogadores como é que é voltar a subir ao relevado, e agora tivemos o regresso dos adeptos, como é que eles se sentiam neste regresso a ter as bancadas com os adeptos. Enquanto treinador, existe aqui também algum nervosismo de voltar ao banco depois de um curtido de regno, ou com a sua experiência já passou tantas diferentes situações que isso já foi ultrapassado? Eu acho que a gente deve ter sempre, e eu tenho sempre, independentemente já de ter alguns jogos, digamos, na minha carreira, eu tenho sempre a ansiedade, aquele... Um nervoso miodinho, não é? Um nervoso miodinho na barriga, faz parte, e obriga-nos a estar alerta, e não descontraídos. Acho que se uma pessoa não tiver esse nervosismo inteiro é muito tranquilo, Também não acaba de ser positivo. Para mim não é muito positivo, a meu ponto de vista. Acho que a gente tem que ter a ansiedade, aquele... Do jogo, a paixão pelo jogo, a adrenalina do jogo. Isso aí eu tenho, e acho que irei continuar a ter, faz parte da minha personalidade. Sim, eu também acho que faz parte dessa, e também acho que faz parte da ambição e desse querer, ter sempre essa vontade, esse nervosinho de voltar ao campo quando estamos demasiado tranquilos. Isso acaba por poder não até passar para os jogadores a ambição que temos de ganhar sempre todos os jogos. E falando dos jogadores, e o Mister é um Mister que, por onde tem passado, tem tido balneários que têm apoiado, e lembram-me particularmente do Vítor Bruno aqui nesta situação, que é um jogador que o Mister marcou bastante. O balneário também é muito importante para estas ambições de subida de divisão e de uma equipa que queira ganhar. Claramente, o balneário é que é... Como é que se gera? É fundamental. Como é que se gera? O Mister foi... É algo que já tinha quando começou nas camadas jovens, ou foi alguma coisa que também foi apanhando de algumas pessoas com quem foi trabalhando, esta forma também de se trabalhar um balneário? Acho que a experiência, no meu caso, de 21 anos já, eu ando fui adjunto durante algum tempo da minha carreira entre 2004 e 2016 na equipa sénior, e na formação desde 1997 até 2016, onde fui adjunto na formação e depois passei a principal na formação. Foi-me dando experiência, foi-me dando know-how, fui vendo outras pessoas a trabalhar, fui vendo diferentes tipos de liderança, diferentes tipos de situações e de resolver muitas vezes conflitos. Obviamente que eu posso ter uma ideia agora diferente do que aquilo que foi feito. E a gente também tem que ir aprendendo e evoluindo. Não há ninguém perfeito, mas podemos sempre tentar ser perfeitos. Sim. E é esse o meu... Um dos meus pontos de prioridades, é tentar sempre ser perfeito. Eu sei que nunca vou ser perfeito, mas vou tentar sempre ser perfeito. Voltando a isto, é verdade que há a pergunta que tu me fizeste, essencialmente. É preciso os atletas, aquilo que eu vou dizer agora, verem um líder, reconhecer um líder. Um líder não é por ser autoritário, democrático. Eles, os atletas, sentirem que há ali um líder e que podem confiar nele, como o líder pode confiar nos atletas. E essa parte aí, acho que quando há essa sinergia, digamos assim, as coisas funcionam bem e há um espírito muito forte de união. Normalmente se estende entre a equipa técnica, a equipa, o plantel, o departamento médico, a estrutura diretiva. Quando há essa sinergia, há uma boa liderança entre todos e todos se respeitam e todos estão com o mesmo foco, o mesmo objetivo, a mesma concentração para o objetivo, as coisas tornam-se fáceis. E falando também disso que teve algum tempo a ver jogos agora no seu interregno, estamos aqui perante uma nova divisão no futebol português, a Liga 3. Como é que têm visto esta Liga? Eu costumo dizer que para mim é o campeonato mais competitivo da Europa, porque o Top 4 está muito, muito junto e ninguém está seguro. Como é que têm visto esta nova competição e onde é que acha que o Torriense se insere aqui nesta Série B? Eu tenho visto a Liga 3. E vou dizer aqui uma coisa. Como sou do Norte, vi alguns jogos ao vivo da Liga 3 da Série A, vi alguns jogos da televisão da Série A e vi muitos jogos da Série B. Quando vim para o Torriense, vi muitos jogos do Torriense da Liga 3. Claro. Não vou dizer que vi os jogos todos, mas vi sete jogos. E neste momento também vi alguns jogos do nosso próximo adversário. Uma coisa que fiquei com uma ideia muito mais abrangente. E eu no início desta época, para um jornal, referi que a Liga 3 vive às equipas técnicas que têm, cada vez com mais qualidade, os jogadores com mais qualidade, com as condições dos clubes a serem criadas para melhorar também as suas estruturas e os seus clubes e darem condições ótimas aos atletas. Eu acho que a Liga 3 melhorou, digamos, eu acho que ninguém estava à espera que a Liga 3 tivesse tanta qualidade do que aquilo que tem vindo a ser apresentado. E tanto é, como tu disseste logo no início, que não há uma grande diferença pontual entre equipas. Neste momento, todas neste momento podem e podem lutar por ficar no top 4 para depois disputar a fase subida. Por isso é fundamental, como eu tenho dito aqui, esta primeira fase garantir mais gravemente possível a classificação dos 4 primeiros. É uma luta terrível porque todas as equipas querem lutar por esses 4 primeiros. E é preciso jogo a jogo, disciplinados, com rigor, com concentração, foco, para conseguirmos mais rapidamente os pontos para essa tranquilidade, para depois pensar então no outro. É muito fácil o que eu estou a dizer. Sim, falar é sempre o mais fácil, não é? Agora temos é que trabalhar para isso. Fazê-lo dentro das 4 linhas. E também, falando do mistério em si, de chegar aqui a um clube novo, que papel é que vão ter os adeptos também nesta caminhada do Torriense? E o que é que gostaria também de pedir aqui aos sócios e adeptos do Scoot? Como eu digo sempre, nós estamos numa região de país que, quando eu comecei a falar com as pessoas do Torriense, me disseram que nós somos o orgulho do Oeste. E se nós somos o orgulho do Oeste, os nossos jogadores, a nossa equipa, têm que deixar os adeptos orgulhosos do Torriense. E isso é fundamental. O que eu digo muitas vezes, o adepto pode ficar chateado. Não. O adepto pode ficar triste, chateado é que não. Eu costumo usar outra palavra, mas eu digo chateado. Certo. Pode ficar triste, mas não pode ficar chateado. Triste, é porque a equipa deu o máximo, lutou, mas não conseguiu o resultado. Quando fica chateado, é porque a equipa não correspondeu às expectativas dos adeptos. E isso é um mau sinal. Para isso, e é aquilo que eu digo sempre, o apoio de fora, para dentro, é fundamental. Os jogadores sentirem carinho, sentirem que os adeptos estão com eles, e certamente acrescentam muito mais à equipa, à própria envolvência do jogo. Os jogadores sentem-se muito mais felizes, digamos assim, quando têm uma massa adepta, e os adeptos que apoiam e puxam por eles. Quando, no fim, as coisas não correrem bem, aí... Exato. Aí os adeptos podem, lá está quando o Ministério disse, ficar tristes, mas chateados com a equipa, não. E aqui eu julgo, e o Ministério vai ver isso, que as pessoas dão muito mérito quando vêem uma equipa esforçada no relevado, apesar de não conseguirem o resultado, que se virem que existe essa entrega por parte dos atletas, então as bancadas vão continuar a apoiar. E agora, para terminar, sendo que o Ministério já passou pela primeira divisão, e fez aí a sua carreira de treinador principal, como é que tem visto este projeto aqui do Torriense, e quando chegou aqui tem visto todas as pessoas que estão a trabalhar, também para levar este barco a Bom Porto? ficou surpreendido, já estava à espera do clube que encontrou, e como é que tem visto também essa parte do staff, vá, do backstage? Eu vou ser muito sincero aqui. Analisei, observei, tentei recolher algumas informações, se eu não sentisse que iria conseguir fazer o meu objetivo aqui, não teria vindo para aqui, porque o meu disse no início da minha conversa, é um risco profissional para mim, é um risco para o clube, e temos que sair os dois a ganhar. Muito obrigado, Ministério, por esta conversa, e por ter estado aqui na hora azul-grená, e já sabe, pode acompanhar a equipa de futebol do Torriense, a estreia do técnico Nuno Manta Santos, neste domingo, venha ao estádio a apoiar, temos jogo grande, temos o Torriense à alverca, portanto não pode faltar aqui nas bancadas do Manuel Marques, vamos ter também no sábado, futebol feminino, com o Torriense no Bombarral, a receber o Famalicão, jogo a contar já para a fase de apuramento de campeão, jogo grande, este fim de semana não teremos o futsal, que irá regressar na quarta-feira, vamos ter grande jornada, com as três equipas a entrarem em campo, da minha parte, é tudo nesta hora azul-grená, eu volto para a semana, até lá. Agri-Loja 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 Ao seu lado para a vida, uma semente ajuda à terra, um fruto para apanhar, a voz que tanto aumenta o coração a cultivar, o prado verdejante, ovelhas brancas a pastar, as galinhas na capoeira, e o som da máquina a lavrar. Agri-Loja Agri-Loja É tudo o que precisa Agri-Loja Agri-Loja Ao seu lado para a vida Agri-Loja Agri-Loja É tudo o que precisa Agri-Loja Agri-Loja Ao seu lado para a vida Um cão corre no jardim, o corta relvas a rolar, a água carrega a terra, desenha traços no ar, a casa abraça as cores, bricolagem ao seu redor, vinho, mel na mesa, para viajar pelo sabor. Agri-Loja Agri-Loja É tudo o que precisa Agri-Loja Agri-Loja Ao seu lado para a vida Agri-Loja Agri-Loja É tudo o que precisa Agri-Loja Agri-Loja Ao seu lado para a vida Agri-Loja Agri-Loja Ao seu lado para a vida